Ruiões de Cormínio, já compareceste alguma vez? Já. Inclusive, inclusive, quando vivi no apartamento, cheguei-me a chatear com o meu vizinho do resto de chão. Numa reunião? Numa reunião, reunião, mesmo na reunião. Então, lembras-te? Lembro-me perfeitamente, aquilo foi uma coisa que já vinha. Detrás, estás a ver? Que é, o gajo, pá, foda-se, era chato como tudo. Chato e depois tinha uma mania do caralho, estás a ver? Pachado que é com barulhos, com mardinhas? Não, não, era tipo, tinha que ser tudo meticuloso. Estás a ver? Tudo ao pormenor. Imagina, pagava de condomínio... E é assim que é correto. Mas era uma parvoiça. Eu pagava de condomínio 25,63, não sei o quê, cêntimos, que era por milagem. Pá, está bem. Ok, podia ser 25. Sim, sim, sim. Pronto. Depois, eu morava acima dele. Mas eu acho que é o correto que ele faz, que é assim que tem que ser feito. Ele mandava as cartas registadas, ou seja, as cartas tinham que ir aos Correios e os Correios voltavam ao prédio para eu receber a carta em casa registada. Estás a perceber? Ele gastava dinheiro do condomínio... Para se certificar que tu... Queixava-se que o condomínio tinha pouco dinheiro. Tínhamos que pagar mais do condomínio. Era chegar lá em cima. Está aqui. A cartinha no... Nem que precisasse por baixo da porta. Ou punha na caixa. Mas eu acho que por lei é assim. Pelo menos era o que ele alugava. O correio era todo... Ah, mas também não curto no âmper. Foda-se. Mesmo que seja assim que se faça, são as pessoas meio picuinhas. Quando ele começa lá a fechar a dizer que temos que pagar mais de condomínio, temos o quê? Poupa! Poupa, está para mandar cartas pelos Correios? Vá lá em cima e entregue-me uma carta. Então está com coisa do quê? Sim, sim. Ou se quiser eu toco-lhe aqui à porta todo o dia 2 ou todo o dia 3 para receber a minha carta. Poupa! Poupa! Aí, é puto, mas aquilo deu um banzé! Deu banzé! Eu nunca fui a nenhuma. Mas estava agora a passear o cão. E estava a ver um reunião de condomínio em um prédio. Aí se vai dar mal. E aí... Mas eu desci, nem andei pela noite. Depois tenho que subir com o Jonas outra vez. E depois tinha que descer outra vez. E eu obtecer. Um senhor, acho que um vizinho meu, em torno de brincadeira disse Olhe, você por acaso não quer ser administrador? Eu, não, obrigado. E depois a outra senhora, vizinha minha, pelo jeito que diz Não, eu estava a levar as reuniões. E eu ativei o modo defensivo. O que é que tu fizeste? Eu assim, olha, eu tenho de ir trabalhar, trabalho à noite normalmente e a minha mulher está em casa com a minha filha que é pequenina. Esta hora já deve estar a pô-la na cama. Pois, isso é desculpas que todos nós usamos. Eu olho, não é desculpas, é a realidade. Muito boa noite, adeus. Eu fechei, mas fiquei a me sentir bem da mal porque foi assim... Tipo, entrei-me ao defensivo, puto. Clima! Não sei que clima ficou lá. Mas para mim fiquei a sentir-me um bocado. Ela é de quê? Não sei bem, foi tudo muito rápido, Rui. Aconteceu tudo muito depressa. Tu nunca a viste, moras ali, mas tu nunca a viste. Não, eu já a vi, eu já a vi. Mas não estava a esperar daquela. Sem desculpas, pá. Desculpas não é a realidade. É que muito bom, não é? Estou a dizer. Estou a sair com o cara. Fico todo a sentir-me mal com isso. Bom, já estás. Estava, estás giro. Aí é bem, ganda merda. Ganda merda. Eu também nunca fui. Verdade. Nunca fui. Administrador de condomínio. Nem ia ser. Pelo amor de Deus. Se é que lhes pago 300€ quase por ano e... Espera aí, digo, está a pintar nada. Não sei. A minha vai só para a bacana das limpezas. Claro, está. Mas ela ao menos vai pós-trabalhar. Jö. Você também já está sentindo o maior papelão. Eu sou um estranho. Eu estou com o melhor papelão. E agora eu estou com o melhor papelão douvos. Tão chorando. Amém. Mais o melhor papelão. Sim. E agora eu estou com o melhor papelão que ele vai fazer. Tão chorando. Mandando superando. Tão chorando. Tão chorando. como é que é meu people, estamos aí novamente para mais um vídeo-movie Yuri, fala-me bem qual é que é o sentimento cardíaco para hoje muito boa noite caro colega, amigo, companheiro está tudo bem, não estás? fixe, como estão? tudo bem? boa, olhem, finalmente levei na boca, não eu mas Pedro Lourenço, vamos ver para mim vejo vejam Pedro Lourenço vamos ver Pedro Lourenço está tudo, está tudo aí então vá, com licença como é que é malta, hoje vamos gravar não está tudo, não, porque isto está com o som do computador pois está esperem só um pouco opa, vai ficar com o som do computador estou-me a cagar, vai-se ouvindo a mesma está a gravar aqui, não está? está, vai ficar com o som do computador mas então não vale a pena aumentar a coisa aqui pois é isso, aí não vai valer a pena como é que é malta, hoje vamos gravar pôr uma carteira aí no chão e depois vamos prosseguir o ladrão o máximo tempo possível isto aqui é tudo dinheiro verdadeiro não percebi, é dinheiro verdadeiro mesmo ou não? acho que não não deve ser eu uma vez fui apanhado uma perda destas no avante nunca mais me esqueço foi das maiores vergonhas uma perda esculadas ou notas? é a mesma carteira assim com notas a sair mas com o fio eu fui lá abaixo e um grupo gigante de pessoas a rir-se não olhei para trás pá, mas que vergonha e os meus amigos atrás rebusarem tanto claro e eu percebo nunca mais apanho nada assim do chão sem olhar bem ai é que o caralho agora tenho o vício tanta gente, tanta gente qualquer pessoa está a apanhar na carteira com certeza só a ribeira ohhh ohhh anda 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 vai também estás a ir atrás da mulher que nos roubou a carteira como? como? como é que é a minha tropa? está tudo bem? ai estamos a ir a fazer aí umas entrevistas eu estou interessado porquê? porquê não estás interessado na minha entrevista? o Pedro o nevoou no Pedro do Lourenço pá para onde é que vais agora? podemos ir contigo? podemos ir contigo? ai ai vai ela afintamos ela afintamos ela afintamos ai ela está a entrar para onde é que ela entrou? para onde é que ela entrou? isto é o quê? bui a ganhame será que ela vai tentar usar o acho que ela vai-se embora ela vai-se embora ela vai-se embora foda-se eu estou dado tanto a câmera sou literalmente a tocar por sorte não está propriamente discreto o Pedro Lourenço o microfone na mão com um amigo com uma câmera de cabelo amarelo pá exatamente não está muito discreto e para quem? queremos fazer um comentário consigo? ela está assim com a cabela vai-se vai-se é um vídeo diferente do habitual a gente quer experimentar merdas mano a senhora está a dar grande a speed bora olha lá estamos a ver estamos a ver uma cana assustadora mas a gaja fica o mesmo tipo tão caralho queres-me asserir para que foda-se? queres-me roubar? cara, ela perguntou uma cena a isto assim olá, desculpe boa tarde o que é que aquela senhora lhe perguntou? diga o que é que aquela senhora lhe perguntou? não tenho nada a ver com isso não porque ela tem uma carteira que é minha nós perguntámos uma carteira e ela falou mas está aí não pode estar aqui com o microfone não pode ser ele está a encobri-la Afonso Riso este homem está a encobrir a senhora ela falou para onde é que ela ia? para um banco? não tem nada a ver com não pode ser olha, olha, olha olha, olha olha, olha mas eu não percebi a mulher apanhou a carteira apanhou não viste ela abaixar-se? ela apanhou só que eu acho que é tipo ele já devia ter devia já ter dito que está a seguir a senhora pois, exatamente esse cara nem sabe que é por causa pois, exatamente está a ser estranho espera aí tipo, olha lá andou atrás de mim ah, pois algum vídeo do Pedro Lourenço não tenho a polícia não há porra já devia pôr o cair em baixo com o apoio da PSP sim, já devia ter patrocínio era verdade posso dizer a verdade? pode dizer a verdade eu vou dizer a verdade a gente pôs uma carteira no chão não senhora gente não, mas essa carteira é minha essa carteira é minha não, não não estou a tribunal não, não estou a tribunal não, essa carteira é nossa aí, olha o filme está o baile que está aqui, irmão é isso eu sabia que você tira para o tipo ali, não é? não, espera aí não vá, não vá, não vá esposa isso é dinheiro falso aí, aí é, vai isso é dinheiro falso não, Maria O senhor agente, ele estava numa, para ver se acabou o turno, para ver se acabou o caralho, e de repente, está aqui um gajo com um microfone, cabelo totalmente amarelo, calções, parece-me a fazer joguinho, com uma senhora, com uma carteira, está aqui o baile armado no fim do turno. O agente logo está... O que é que se passa aí? Eles levam-me bem ou mal sempre as câmaras. O que é que se passa aí? Isto aqui é dinheiro falso! Não me interessa! O que eu curti foi do mau ao mau Maria. Quando ele diz dinheiro falso, já está com as notificações e o WhatsApp. Pá, foda-se já, também. Não, espera aí, não vá, não vá, esposa. Isto é dinheiro falso! Isto é dinheiro falso! Já me fodeste, já me fodeste! Espera aí, espera aí, isto aqui é dinheiro falso! Não me interessa! Então, mas esta carteira é falsa! Ele vai me tirar! Esta carteira é falsa! Ele vai me tirar! Então, mas aí depois, isto é dinheiro falso! Isto é dinheiro falso! Não, vamos aí depois! Isto é minha carteira, é minha! A gente tem isto! Pá, vá, vá, mas Elio! Venha comigo! Se não vai me tirar! Então, esta carteira é minha! Esta carteira é minha! Esta carteira é minha! Isto é minha falso! Pedro, não me leves o balde. Deixa-me dizer. O cabelo está horrível! Isto nem é o Nevo, nem é o Marlô, não é nada! Está aí uma merda do caralho! Fizeste em casa! Foi isto, não é? Ai, o caralho! Polícia, veja! Polícia! Estou de estar por polícia! O polícia, olha! Veja lá! Bombeiro! Olha! Carteira! Veja as notas da carteira! Está ali naquela porta, se faixa boa! Entre lá naquela porta! Olha, senhora! Esta carteira tem dinheiro falso! Não me interessa! Você não tem nada a fazer isto na rua! Porquê? Você não tem nada a fazer isto na rua! Porquê? Você não tem nada a fazer isto na rua! Não quero aqui espetáculo! Não quero aqui espetáculo nenhum! Pelo contrário! Está a ser um espetáculo muito fraco! Minha senhora! Essa carteira é minha! Estamos a chamar de falar ali! Oh! Essa carteira é minha! Essa carteira é minha! Ai, é bem! Sim, mas essa carteira é minha! Está bem! Nós não estamos a gravar! Essa carteira tem dinheiro falso! Ei! A ganda maluca! Eu ia passar... E aí... Claro! Não é minha! E aí... Estou aqui! Está aqui! Essa carteira só tem dinheiro falso! A gente está a tentar... Seguir o ladrão! Não sei o que é que... Veio que este gajo tem coragem de atar numa escada da polícia com quatro! Olhar para ele e dizer assim... Não, isso é... O amor de carteira é que quando é falso estamos a tentar seguir um ladrão! Os dois a darem para ele! É maluco Este caso é maluco Se calhar vamos precisar da edificação Ok, claro E segundo? Tenho toda a razão, se calhar foi um bocado abusivo Ai, o caralho! Se calhar foi um bocado abusivo Se calhar foi um bocado abusivo Viu? Sim, sim E eu tinha... Não, não, não Não, senhora Não, eu só dei um bocadinho aqui Combinado, senhor Combinado, muito obrigado Não vou voltar a fazer isto, não, senhora? Isso é muito mal Senhores agentes, força Bom dia Malta Eeeeh... 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 Pá... Foi meio tempo Sabes o quê? Eu acho que o problema aqui não é nós termos perseguido a mulher O problema era nós Obviamente estávamos a perseguir a mulher Mano, ela devia estar toda borrada Mano, ela estava borrada porque ela sabe que nós a vimos a pegar a guarda É verdade É verdade Porquê que ela foi à H&M? Se ela realmente estivesse morrada, ela vinha logo à polícia Ela vinha e ia da H&M, tinha de passear Iá, é verdade, é verdade Tiveste bem, tiveste bem Teves um dar-se feio Tipo, Iá Ela foi à H&M e foi assistindo dias todos, tipo numa de... Pra desviar do caminho Pra desviar do caminho Deves um dar-se feio, perdi toda a pena Pá, e no fundo não aconteceu nada, não é? Estamos safe, não estamos com algemas na mão Portanto está tudo bem Estou com a mão no colhão, estou livre Enquanto eu tiver a mão no colhão estou sempre livre Vou tirar a mão do colher, parece só estranho. Mas malta, é muito isso, malta. É muito isso, a gente está a experimentar um tiro de novo. Afonso, riso. Ah, tem, tem, tem. Olha, já foste. Já foste. Está a pessoa a ver a carteira. Maltinho, agora vamos para o barreiro. Patrão, vais para o barreiro? Não. Então vais para onde? Não, a gente está a fazer um documentário sobre boxers. Ah, não é sobre boxers, mas é um AVC já. Ai, ai. Espera aí. Espera aí, meu homem, vamos falar. Ai, é com cara. Não, mas a carteira que tu apanhaste é minha. É minha, a gente está a fazer uma cena. Não tem nada dentro. Tem dinheiro falso? Eu tinha mais dinheiro falso, pá. Não és ladrão, tu? Eu não. Eu estou a apanhar a carteira de... Pá, o que é que é a carteira? Porquê que eu quero isso? Então eu só apanhei... É a minha falso, é a minha falso, é a minha falso, é a minha falso. Isso não está a fazer para nada, pá. Vou devolver agora também à polícia. Sim, agora mesmo. Senhora, ladrão, estás fingir que és ladrão? Não, não, não. Você está para lá com um guarda. Com um guarda? Sim. É, pá, não, mas a senhora... Com uma cadeira? Com uma cadeira? Foda-te, não é morte, não é mal, pá. Pai, de repente estou no meio... No meio estão as minhas senhoras... Por acaso também apanharam uma carteira e foram lanchados. Ah, exato. Com um copinho de leite. Não é, é a chave na... Ah, é a chave na... Ai, a chave... Também dá bem feio, também dá bem feio. Ah, mas já fez para fora. Não, não quer que dê outra hora a ser meu, não. Fique bem. Ai, ai, ai... Uma facada. Também se queres apanhar as pessoas... Para que era a guarda. Uma facada? Só uma? Só uma facada. Estás a fazer grande cena, mano, apanhar os ladrões desta vida. Yeah. O próximo episódio vai ser apanhar um pedófalo. Que sou eu, apanhar-me. Ei, mano. Mano, mano, mano. A gente roubou isto e uma pessoa toma lá isso. É pá, vai para o caralho. Sim, sim. É pá... Isso também não é preciso meter conversa, não é preciso meter lá, não vai-te embora. É pá, vai para o caralho. É fechar o vídeo e mandar para o caralho. É pá, vai para o caralho. É pá, vai para o caralho. Tens a ver, resulta. Olá, malta. Como é que é? Tudo bem ou não? Malta, eu estou a aprender a fazer exorcismo. Acham que dava para fazer aqui um teste em vocês? Desculpa. Tens os lados para o trabalho. É pá. É isso. É isso. É isso. Tens a pedir o título finalmente levei na boca. Mas é normal. Se for aqui... Eu te estranhei neste set e ainda não teres apanhado. Pois, pois. Mano, não faças. Isso é a estupidez, pá. É isso que não. É isso que não. Pá, vais-te dizer o quê? Que não foi... Que ele teve mal? Agiu mal? Não. Não agiu mal. Então está-me a pôr assim um gajo de presto? É isso que não é? Eu te dou mal. É isso que não é? 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 Calma, mano. Vou dar um risinho nervoso. É o risinho nervoso. Calma, mano. Calma. É branco. Ai eu cu caralho. Ai ele todo vermelho. Vamos ver só mais uma vez Não, foi muito bem mandada Vamos ver o início Pá, poda-se aqui Desculpa, não me leves a mão Estamos atrasados para o trabalho E aí foi invasão já Já está, já está a ser fudido Pelo, lobos Aí, é bem, foi Não, 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 não Os óculos a saírem Caralho Estou tão feliz, estou tão feliz Ai, que incrível Não fui o único que leves tal, mano Mano, tens a noção de que me bateste? Opa A ganda malute, mano Não, mano, tu é que és o ganda malu Ah, quer dizer, eu acho que uma graça Agora Não sei o que é que está a acontecer Malta, tinha de acontecer Malta, eu não acredito que levei a minha primeira bofa Eu não acredito que aquela pessoa É tipo, a tua reação a nada É uma chapada A nada? A tua reação a nada? Pedro Pô, eu tens uma lata do caralho Uma lata e uma grande sorte Eu te faço a ter apanhado uma até hoje E ele ficou mesmo afetado Ficou, ficou Ficou Aquele risinho que ele está a levar com água fria Não é? Não é? Estás a levar com água fria nas costas Tipo Essa foi a primeira bofa que levou na vida Ele deve estar tão mal Óbvio Eu estou a mexer-lhe na cabeça Agora Agora o que? Pá, fez só ele a reação dele E pá, ele a reação a pouca força que ele tem Eia, fica-te tão mal Eia, vai Não fui o único que não está Para o que é vamos, não é? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A dupla do Stalk Com a tua mão na minha Nunca mais trajosinha Há uma força que nos jogue Carito Ele foi na boca Está a aparecer um vídeo do Rivalz agora Agora está estranho Fica o medo estranho de repente E foi a primeira vez que apanhou o Stalk Eia, aparece Ai, com caralho Agora clássico Clássico Malta no Malta no escondar Já quando vai Uma só vai a sério E quer ver se te rires Mano, imagina Vocês podiam-nos partir a puta da cara Caralho, o gajo não quer saber E é que não quero mesmo Eu não quero mesmo saber Pá Eu estou só chocado É, mas fiz Foi literalmente a primeira interação que fizemos Se havia sítio Que eu nunca pensei que ia ser para levar na boca Era na Avenida da Liberdade Malta, levei na boca pela primeira vez Deram-me uma chapada Olha, e sabes quem é que foi? Foi um gajo na Avenida da Liberdade Um empresário qualquer Sabes o que é que eu estava a fazer? Se calhar, não vou fazer Que tu és um bocado maior que ele Se não deres uma na tromba Eu ainda morro Mas eu estava a fingir que estava a fazer um exorcismo Não tens gelo Eu percebo Eu estava a fazer assim Coisa Ele disse para eu parar Eu não parei E ele tipo E os meus óculos até voaram Está aqui Você filmaste isso? Está filmando, mano Vai puxar view Vai puxar view, meu mano O gajo não para nunca, malta Mas os chigantes é que são malta Fala a verdade, meu mano Depois os chigantes é que são malta Com preconceito dos chigantes e o caralho Eu nunca levei uma porrada aqui no Martim Menins Nunca levei uma porrada aqui Estive na Avenida da Liberdade de 5 minutos Foi uma chapada Alguma malta dizia Nos vídeos passados Eu quero ver quando é que ele vai levar na boca Se vai continuar a fazer isso Mas isso não foi levar na boca? Ele levou uma bofa e ficou o resto do vídeo todo Tipo A falar sobre esta bofa Esse não é o primeiro beijo, sabes? E este olhar é mais forte que uma bofa Atenção Que é aquele olhar Que é esta merda que está aqui a passar? É pá, deslutivo um bocado aqui Algum momento É pá, vocês têm toda a razão Eu pá Desde que vejo a pá A minha motivação E a minha drive Para fazer vídeos Tipo, diminuiu artisticamente Aí é, mano Já estás Pá, a gente não vai fazer mais vídeos Tchau Ah, ok Ok Pá, pois, pá Falha, pá Ela falha Sim, é isto Ou seja Eu pensava que ele tinha outra reação Sim, uma reação mais positiva à cena Quem está a dar chuva molha-se Exatamente Continuava O que dizia o fará? Desculpa O que dizia o fará? Já nem sei Mas imagina a pior frase Sempre com essa conjugação de palavras É isso, pá Mas Mas força, Pedro Vamos cantar Sim, Pedro Olha, foi aqui um revés Um bocadinho Foi aqui uma baixa Um bocadinho Mas tu voltas a puxar isto Lá para cima Tu ias dizer o quê? Desculpa Não ia dizer Que a reação Se tivesse sido Lá está Aquela inconsistência Que a gente já falou Em relação ao Pedro Lourenço Tipo Há cenas que tu curtes De repente há cenas Foda-se É bem instável E esta foi uma delas Se ele tem uma reação Mais positiva Porque acabou por ser engraçado Ter levado uma bofa Sim Foi engraçado Dá para o título Que ele próprio disse Não é? Podia só ter agido Aqui o que me deixa mais coisa É que ele não consegue perceber Ou não conseguiu Ele acha que pode mesmo fazer tudo E que tipo Que a interação dele Que a pessoa De lhe estar a meter a mão na cabeça Essa invasão Porque o senhor até levava Na bocadinho É fudido Pá Há coisas que não dá para fazer Pronto Tem que ter que haver Há respeito Ele ia dizer Imagina a tua reação Reação a nada Se eles darem uma chapada A nada Mas pronto Pedro um grande abraço Grande abraço Pedro Estamos aí Um grande abraço para o Riso E para todos Fiquem bem Um beijinho grande Pó Paga-me da merda Puto Tem que apagar o story Peraí 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 Estou curioso Como é que isto se apaga? Aqui caralho Puso o link Tudo na virete Aí Como é que é Olá a todos Foda-se Pronto Como sabem Esta live é muito Pá É mais para Mais para Patreon Para Patreon E para quem está atento ao Insta Pedro Pinho Tem uma barata atrás Isso já foi Pedro O Pedro ainda está com essa Depois começa a Diz isto com orgulho Diz isto com orgulho Com uma coisa Olha o gajo Boida bonito Pá Não está? Está sim senhora Pá Mas Quem é que é isto das que horas? Mas é boida Estar em que tens confiança Para fazer isto De bolinha não Podes achar que algo Fora atrapalha um desejo Que é teu Que está a ver Porque tem O seu desejo De me dar-lhes O gajo tem um acting Do caralho Merda Não é? Pois que ele tem Ele está Ele está Ele está Ele ia para ali Até eu não olhei Não fiz Não fiz Que eu fiz Assim Logo Nossa Que malandro Para Tiago Para Pá linda Eu não tenho convite Mas mano Daqui nós estamos a dar um chapadão Estou-te a dizer Não para de me chatear Maré Eu não te quero Chatear Maré Estamos a gravar um documentário Vai mijar que eu vou ver este vídeo Deixa-me ver quais é que são as melhores águas em Portugal Tu sabes quais é que são Isso traz água pelegrina E ele só vê-me por gostos Brou Tem imensos minerais Água das pedras também é boa E é tudo Espera aí Espera aí Isto começa a dizer que é uma água Tem imensos minerais É para que os gachos dos potúfles não foi O meu antigo Mícer lembrou-se muito É possível É possível Estás a ver Que davam bem com os treinadores Como estava ali sempre ao pé deles Acabam por se criar laços É, criou-se laços Senhor Bruno Nogueira Como está? Ora, 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 Bruno Como é que é? Está tudo bem ou não, primaça? Olha Desculpa Como é que é? Estás bem ou não, primaça? Não, era boeda Quantas vezes é que não lhe fazem isso Já, já fizeram Sei lá Ela chega aí Tu puxaste a picha até aqui em cima Não, eu pediste três boxers só Foi só boxers? Foi só boxers Eu te assustei-me agora Mas sim, foda-se Até estou intimidado É que eu estou lá de repente Estou a levar toques aqui na pele Gostava Gostava Penso que é o teu joelho E estás tu a fazer o helicóptero Não, eu estou aqui na canela Sossegadinho Pá, e gostávamos de contar com a tua presença Se porventura tiver disponibilidade O estúdio é na margem sul Pá, e dá para c**** Eu já não consigo